Vai, então, shhh, segura aqui, ó, shhh, você baixa, você baixa, você baixa, hein? Que é que tem na sopa do Emílio? Será que tem abobrinha? Pula, abobrinha, Emílio! Pula! Será que tem cobrinha? Cobrinha não! O que tem na sopa do Lira? Será que tem carne? Carne tem! Será que tem o Barney? Não! O que tem na sopa do Daniel? Cadê o chocolate? Será que tem cebola? Cebola tem! Será que tem a Lola? Lola não!